Olá, você é uma ótima noite. Daqui a pouco começa o Plantão 47. E você vai ver que um motorista foi preso por embriaguez ao volante após capotar o seu veículo na MGC 267, zona oeste de Poços de Cautas. Criminosos invadiram uma residência, furtaram um carro, uma moto, produtos eletrônicos e dinheiro no bairro San Carlos, na zona oeste da cidade. E ainda, motociclista fica ferido após empinar a moto e perder o controle direcional. Ele bateu de frente com um ônibus do transporte público na zona leste do município. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Plantão 47.